Questão 18, tá assim, as posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela promove... Vai ter que saber a ideia de que ela promove o quê? Então, vamos ver o texto sabendo, tá assim. Segundo a Conferência de Quioto, os países centrais industrializados, responsáveis históricos pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissão segundo níveis de 1990. O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente os limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. A compensabilização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender este crédito para um país ou empresa que não o consiga. Aí está a fonte, né? É geopolítica, não virado. Aí, o texto aqui está falando sobre a Conferência de Quioto, conhecidamente também como o protocolo de Quioto. O que que trata esse protocolo e essa conferência? São uma conferência dos países que fazem com que diminuam, tentam acabar aí, diminuir os gases que causam poluição, são os gases industrializados que causam poluição, que causam aí uma poluição com um impacto ecológico no meio ambiente, com o gás carbônico. Então, assim, eles fizeram esse protocolo aí para poder reduzir a emissão para o ambiente não ficar muito poluente aí como ele já era. Só que depois não deu certo, os Estados Unidos, ele rasgou o papel falando em questão de economia aí, então ele não quis. Mas foi interessante esse protocolo aí para poder reduzir os gases que poluíram o meio ambiente. Então, esse protocolo aí tinha vários países que estavam nesse protocolo para poder reduzir. E os países que não tinham esse protocolo, que não conseguiram fazer essa economia aí, os países davam esse crédito, esse sequência de crédito e também eles faziam o quê? Eles vendiam aí, né, eles faziam todo o esquema lá para poder ajudar, né, auxiliar a reduzir esses dados aí. Aí tá assim, ó, as posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto, em relação, assim, a ideia de que ela promove, então vai saber, né, o que que faz aí a posição, as posições, né, contrárias ao que ela promove. Ah, retração nos atuais níveis de consumo? Não, não é retração, é um encolhimento aí, é pegadinha essa alternativa, porque ela pode comercializar aí com outros países, né, não tem esse encolhimento aí de retração aí, nessa retração aí nos consumos, né, nos atuais níveis de consumo, ou seja, pode comercializar os gases, né, todo o esquema aí, então, não é bem o encolhimento, pelo contrário, né, é o, a comercialização, então, bem, surgimento de conflitos de caráter diplomático, não é bem conflitos aí, é, pelo contrário, né, os países aí, eles estão tentando ter harmonia, então, e assim, não vai ser um conflito, de gases que vai gerar, é, vai, vai causar tanto impacto aí, que vai atrapalhar, né, nesses impactos, assim, então, não é um conflito diplomático, é, por exemplo, né, não vai ser, é, um, digamos assim, não, é, uma causa aí que vai, é, é, um conflito é mais, é, geralmente, quando é, quando trata de políticas, é, de guerras, uma coisa mais forte, mas, para a gente, aí, não é os gases que vai gerar esses conflitos, não é essa conferência, esse protocolo aí, é, é, né, esses, esses projetos aí que vai gerar conflitos, então, essa também é a pegadinha, c, diminuição dos fluxos na produção de energia, também não é diminuição de um lucro, pode ir um pouquinho, o que que quer saber, as posições contrárias à estratégia de compensação, é presente no texto, né, o texto está falando, é, não é essa ideia, ela não promove essa ideia aí, de, de, diminuir o lucro dos lucros da produção de energia, então, não, D, desigualdade na distribuição do impacto ecológico, é, essa vai causar, o que que acontece, é, há uma desigualdade, é, é, próprio texto mesmo fala, é, igual, né, tem o Equador, que ele tem um grau industrializado menor, então, o que que acontece, vai tentar, é, diminuir aí, né, a ideia de, diminuir a desigualdade, né, da distribuição do impacto ecológico, pra, pra que todos fiquem iguais aí, no, na, do, no projeto aí, e tira a desigualdade na distribuição, ou seja, essas posições aí, contrárias, né, a estratégia aí, é, é, elas, o que que falam, elas, é, promovem sim uma desigualdade, então, eles querem não ter essa desigualdade, e sim, né, igualar, então, tá certo, e é, decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico, não, não vai ser uma questão só de lucro, vai ser questão de, é, olhar o ambiente, o ambiente, não é só a parte financeira, sim, em geral, né, então, não é, 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 decréscimo de lucros aí, né, de índices, não vai ser um, um, um índice ali, que vai, é, causar, né, essa posição contrária, então, esse pegadinho também, não vai ser essa posição contrária, porque aqui no caso, quer saber, é, o que que vai ser o contrário aí, né, a comercialização, é, dessa poluição aí, então, vai ser, né, a retração, pelo fato de, é, não ser um encolhimento, assim, é, abranger, né, expandir, não vai ser conflitos, não vai ser diminuição, e também não vai ser diminuição de lucros, né, de energia, nem o decréscimo de índice, vai muito além, é, é, a, evitando aí, né, a desigualdade da distribuição do impacto ecológico, né, ela vai tentar, é, tirar essa desigualdade aí, só lembrando aí, né, que a gente tá aí no período de revisão do Enem 2021, ele tá de portas abertas, então, deixe o seu comentário aí, se você quiser que o seu comentário apareça nos nossos vídeos, é só você colocar aí, hashtag, eu na revisão, uma energia, então, se você quiser...